Bem, eu acho que está a ser uma experiência super divertida. Nós temos a nossa própria maneira de falar, mesmo durante o jogo, sempre um bocado de picardia, porque também acabamos por nos conhecer todos bastante bem. Acho que as competições entre países, mesmo quando são jogadas a feijões, são coisas que nunca ninguém quer muito perder, porque sabe sempre bem dizer que estás a ganhar a Espanha, estás a ganhar a Itália. A gente vai dar que fazer uma viagem até Madrid para jogar lá presencialmente a ACI, e mesmo que seja um torneio mais espetáculo, mais do que realmente de competição, eu pelo menos não gosto de perder nem quando sou a jogar ao Xadrez, porque vai-se tentar ganhar, não é? Ninguém quer perder na FIFA e na Espanha, não é? Tendo em conta que tanto eu, como essa malta que foi para o estrangeiro, também acabamos de passar por Espanha, essa picardia acaba por ser interessante, mas acaba também por ser um torneio um bocado mais... para dar umas gargalhadas, para passar um bom bocado, passar um bom dia lá na Gamers e divertir, estar com a malta toda, ir outra vez a um evento em Espanha. É sim, eu não vou a Madrid para perder, não é? Tipo, eu estou lá para ganhar o evento. Ganhar, acho que não há outra expectativa, acho que nos interessa é ganhar, sim, acabar por mostrar também, conseguir tirar sempre um bom desempenho, não quero ser um peso para toda a gente, isto quando joga, claro. Acho que, como que é da Tuga, acho que a malta é muito competitiva neste sentido. Obviamente que isto é um torneio de diversão, vamos levar isto na galhofa total, mas ao mesmo tempo, acho que a partir do momento em que entramos em palco e estejamos ali, vamos querer dar tudo, vamos querer mostrar que somos os melhores, e vamos querer mostrar que Portugal é melhor que Espanha, portanto, sacar o 3-0. Mas, sem dúvida alguma, tenho uma vontade imensa, não precisamos jogar com eles todos ali em palco, vai ser muito fixe. A princípio serão os espanhóis e, epá, eles vão ter o buff da crowd, não é? Crowd espanhola, mas nós vamos ter o buff de estamos lá, somos portugueses, e os portugueses não têm nada a temer. Acho que vamos ganhar. Se dissesse que não íamos ganhar, seria um bocado triste, não é? Então, vamos ganhar. Pá, eu já disse várias vezes, eu acho que a nossa expectativa é ganhar, mas acho que sim, acho que temos boas e pode-se ganhar. E é para isso que vamos lá.